Já que se aqueceu o gogó, Paulinha... Sim! Vamos lá, vou com você nessa abertura do programa aqui, hein? Olha, vamos falar dessa polêmica no começo desse Morning Show envolvendo aí a jogadora de vôlei Tiffany e o técnico Bernardinho. Vamos lá, do que se trata agora? Bom, é importante lembrar quem é a jogadora Tiffany, né? Que é uma mulher trans que entrou para a liga feminina do vôleibol, não entrou por um machismo, porque ela quis, porque deixaram, entrou com a autorização do Comitê Olímpico Internacional, que estabelece esses critérios, né? E de acordo com eles o nível de testosterona no corpo dessa atleta, a dar a possibilidade de categorizar ali na liga feminina. Bom, a Tiffany joga e a gente sabe disso, que ela tem uma ótima performance, ela tem números incríveis. Muita gente questiona, né, a entrada dela com uma mulher trans, se ela estaria ali, impede igualdade com as meninas. E o que aconteceu numa partida das quartas de finais da Superliga Feminina, entre o SESI Bauru, que acabou eliminando o favorito SESC do Rio de Janeiro... Foi o time do Bernardinho, né? Exatamente, foi uma fala do técnico Bernardinho, depois de um ataque da Tiffany. E essa fala, a gente não vai ter a fala, porque na verdade é uma leitura labial bem clara, que você pode fazer ali da transmissão de televisão, e que acabou replicada também nas redes sociais, através do Angels Volley, que é um time de vôleibol LGBTQI, que resolveu mostrar a sua indignação por essa fala do Bernardinho. A gente pode assistir ao vídeo aqui, só que eu vou dizer pra vocês o que ele fala na leitura labial. Um homem é foda. Então essa é a frase que você consegue constatar aí da leitura. Você pode colocar o vídeo, por favor, Murilo? Olha aí, vai rolar o ataque. Rolou lá a batida da Tiffany. É, dá pra passar. Um homem é foda, né? Então é o que diz ali o Bernardinho. Enfim, aí houve esse post na rede social, de indignação, e depois a resposta do Bernardinho. Nesse próprio post, ele resolveu ir lá e dizer o seguinte, Peço desculpas a todos, não foi minha intenção de forma alguma ofendê-la. Me referi ao gesto técnico e ao controle físico que ela tem comum aos jogadores do masculino, e que a maior parte das jogadoras não tem. Sempre trabalhei e tentei ajudar com o meu trabalho diversos jogadores e jogadoras sem qualquer tipo de preconceito. A Tiffany, dou meus parabéns pela grande atuação e conquista, e a todos que se sentiram ofendidos, reitero minhas desculpas, pois jamais foi a minha intenção. E aí, depois disso, claro que houve repercussão, né, Edgar? As pessoas nas redes sociais se dividem aí entre achar que é válida, sim, a participação da Tiffany e achar que não. E a gente teve também o comentário da Ana Paula Henkel, ex-jogadora, que é crítica desde o início da entrada da Tiffany, ela é crítica à entrada dela. E ela disse o seguinte, ó, Leio que a militância a favor de trans no esporte feminino e contra as mulheres atacou Bernardinho por ele ter dito a verdade que Tiffany tem um ataque de homem, minoria barulhenta que quer empurrar a todo custo que sentimentos são mais importantes que fatos e biologia. Não são. Num post de um perfil LGBT que ataca brutalmente Bernardinho por ter dito a verdade, a lucidez é mostrada exatamente nos comentários da própria comunidade gay, que em absoluta maioria não concorda com homens biológicos competindo, vencendo e batendo recordes de mulheres. Então, tá aberta a discussão, querido Edgar. Quero saber o que é que vocês acham dessa polêmica. Não é a primeira vez que a gente debate aqui no Morning Show. Logo no início, quando surgiu essa questão, a gente falou a respeito. Quero ouvir aqui os amigos de bancada. A minha opinião se mantém a mesma daquele início que a gente teve de discussão sobre a Tiffany, Edgar, porque a gente ainda não tinha os números dela no vôlei feminino. Mas os números dela estão se provando que, de fato, ela leva uma certa vantagem. Até pelo histórico dela, quando ela jogava no vôlei masculino. Ela tem sido muito superior às outras atletas. E o Bernardinho? O Bernardinho é o cara mais calmo, né? Ele é competitivo, ele é explosivo. Então, na hora ali, pode ter sido até uma frase um pouco indelicada, mas eu acredito que ele falou aquilo que representa a verdade. A Tiffany tem levado uma vantagem no vôlei feminino, sim. Mas ele se posicionou quanto a isso, né? Pediu desculpas. Pediu desculpas, tá tudo ok. Foi um erro, não quis ofender ninguém. A questão crucial que tá colocada aqui é se ela leva vantagem. Se ela leva vantagem, pra mim sim. Ou não. Ô, Edgar, e só pra ficar claro, porque muita gente tá nos acompanhando só pelo rádio, na imagem, ali a gente vê que ele tá falando como se fosse pra si. Um desabafo. Tanto que pra gente captar essa frase, teve que ser feita uma leitura labial. Ele não foi reclamar com alguém. Eu não sei se é pra si ou pra outra pessoa, né? Porque a gente só vê a imagem da casa. O que parece é que ele faz uma espécie de desabafo. Tipo pensou alto, é uma coisa assim. Pensou alto, soltou ali aquela coisa. Mas é um momento ali que é muito instantâneo, né? Você tá perdendo, é um jogo, é uma competição. Então você acaba soltando mesmo. E como você falou, ele já se desculpou dessa parte. Agora, eu acho que ele tá correto quando se tem um entendimento que a Tiffany tem levado uma certa vantagem no esporte. Eu me informei a respeito pela postagem do Angels Vôlei, né? Que é um time LGBTQI, militante de vôleibol. Exatamente. Que foi quem fez o post e repercutiu na internet. Se referindo ao Bernardinho, herói do esporte brasileiro, da seguinte forma. Abre aspas. Transfóbicos e homofóbicos não vão passar sem serem apontados na nossa página. Pode ser o papa do vôlei. Vamos desmascarar todos. Parabéns para o time feminino do vôlei Bauru. Mulheres incríveis que ganharam jogando por merecimento e sem nenhuma vantagem. Olha o nível de hipersensibilidade da militância gay. Dizer que um ser humano, biologicamente masculino, joga como homem, se tornou preconceito. É um ato de discriminação. Taxam um herói nacional como transfóbico, como homofóbico. Mas essa afirmativa dele, um homem é foda, é transfóbico. Ai, obrigada, Paulinha. É a mesma coisa que dizer assim... Eu vou falando sério. Você não falou outro dia aqui que os negros... A população transscorda. Eles têm vantagens físicas, por exemplo. Você falou outro dia aqui no programa, que atletas negros têm vantagens físicas. Sim. É a mesma coisa... Essa é essa que é a questão principal. É a mesma coisa de dizer assim, ó. Eu tô falando se ela deve ou não participar. Tô querendo dizer no que ele disse. Um homem é foda. Ela não é um homem. É uma mulher trans. Naquele contexto... Não, não, não. Ela não é um homem. E ele foi muito claro. O ataque é masculino, a força é masculina, a pujança é masculina. Ele ofende ela falando isso. Ele se desculpou. Ele se desculpou. Você acha, então, que o Bernardinho é transfóbico e homofóbico? Não, eu acho que ele fez uma coisa... Ele falou uma fala... Vamos desmascarar todos. Transfóbicos e homofóbicos não vão passar. Não, mas aqui, o post não se refere... Ele não se refere à fala, se refere ao caráter da pessoa. Não, ele se refere à fala. O post é da fala dele. Não é um compilado da vida. O post é dirigido para o Bernardinho. É para o Bernardinho. Ele fez uma fala transfóbica e pediu desculpa. Mas em função da fala, né? Porque se ele falasse assim, ó... Essa preta é foda. Os pretos foda. Você ia achar legal? É a mesma coisa. Você falou que os negros têm vantagens físicas e tem mesmo. São mais potentes. É que nem... Uma iraniana não é também mais potente? Agora, usar do jeito que ele falou? Homem é foda? O que ele usou foi transfóbico. E ele pediu desculpas. Ele usou um atributo genético para caracterizar a pessoa. E, de certa forma, isso é legítimo. Ela é uma mulher trans. Ela tem que ser respeitada, Caio. Socialmente. Mas com certeza ele respeita ela. Agora, achar um cara de homofóbico e transfóbico por causa disso... Ele foi transfóbico. Se ele não é transfóbico, ele pediu desculpas. E ele pode respeitar e nunca mais fazer essa fala. Ele reconheceu até isso. Quando o post trata ele como transfóbico, que precisa ser desmascarado. Qual é o problema? Ele foi transfóbico nessa fala. Você não consegue entender que ele foi transfóbico nessa fala? Já que você trouxe... Eu discordo. Já que você trouxe a teoria progressista do privilégio, né? Então, tratar vantagens naturais e circunstanciais como privilégio... Não é circunstância ela ser uma mulher trans. Não, calma. Então, vamos... Mas calma aí. Olha a pergunta que eu tenho para você. Que é a seguinte. Que é aquela pergunta para dar o bug nosso de cada dia na esquerda. Nascer homem e competir entre mulheres não é privilégio? Porque, segundo a militância, que está ideologicamente cega e cognitivamente imune, a Tiffany joga, abre aspas... Aí você está na outra discussão. Sem nenhuma vantagem. Você está na outra discussão. Não, mas esse é o meu ponto. A discussão se ela deve participar ou não está aberta aqui e eu não tenho resposta para isso nem o COI. Porque o COI não tem pesquisas que determinam de fato se a ausência de testosterona, que é o caso da Tiffany, tá? Se há quanto tempo precisa de ausência de testosterona para ir ou não dar diferença? Você consegue ter... Identificamente, eu não posso me colocar a respeito disso. Agora, a fala do Bernadinho foi transfóbica. Tanto que ele pediu desculpas. Sim, ele reconheceu que foi transfóbica e pediu desculpas. Agora, a Tiffany deve estar ali? Eu acho que o COI chegou a uma conclusão. A conclusão do COI, e inclusive de pessoas aqui que, enfim, estão lá corroborando para essa atitude, que não é ela que pediu para entrar e deixaram. Você entendeu? O COI, através de pesquisas, diz que ela pode participar. Agora, se essas regras têm que ser mudadas, o caminho é outro. E a transfobia não pode ser permitida nessa fala, porque ela não está ali por um achismo de ela que ela acha. Mas ele pediu desculpas, ele se retratou. E eu estou chamando atenção aqui para a postagem do Angels Wolley, e aqui eu endosso o que a Ana Paula falou na thread, que é isso, é uma minoria barulhenta que quer empurrar todo custo, que sentimentos são mais importantes que fatos e biologia. Não são. Aliás, falando na Ana Paula, ela tem um artigo histórico publicado no Estadão em 16 de janeiro de 2018, que tem que ser lido pelo ouvinte da PAN, que se chama Carta Aberta ao Comitê Olímpico Internacional, ao COI, também dirigido ao COBE. Lembrando que a Ana Paula tem 24 anos de carreira, é medalhista olímpica, campeã mundial. Eu vou ler só alguns trechos desse artigo. Escreva as entidades responsáveis pelo esporte sobre a ameaça de total desvirtuação das competições femininas que ocorre atualmente com a aceitação de atletas que nasceram homens. A verdade mais óbvia e respeitada por todos os envolvidos no esporte é a diferença biológica entre homens e mulheres. Se não houvesse, por que estabelecer categorias separadas para os sexos? Certo? Imagina isso num esporte de luta, hein, pessoal? Rapidão. Bom, voltando. Inúmeros fisiologistas já atestaram que esse parâmetro estabelecido pelo COI não reverte os efeitos do hormônio masculino na já finalizada construção de ossos, tecidos, órgãos e músculos ao longo de décadas. E aqui vem a parte mais importante que fala de transfobia, que é o seguinte. O combate ao preconceito contra transexuais e homossexuais é uma discussão justa e pertinente, óbvio. A inclusão de pessoas transexuais na sociedade deve ser respeitada, mas essa apressada e refletida decisão de incluir biologicamente homens nascidos e construídos com testosterona, com altura, força e capacidade aeróbica de homens sai da esfera da tolerância e constrange, humilha e exclui mulheres. Nós assistimos atualmente entidades esportivas fechando os olhos para a biologia humana na tentativa de ludibriar a ciência em nome de agendas políticas ideológicas. E é incrível. Direcionando ao COI aí, né? É, e é incrível como isso conflita com o feminismo. E isso, não há problema nenhum, você não tá lacrando e nem divergindo de mim, Caio, porque é a dúvida que realmente todo mundo tem e que a ciência não realmente sabe comprovar. Caio no Acre Limita. Deixa eu falar. É o seguinte. Essa é a discussão e realmente não é a resposta. A questão, o cerne da discussão aqui é a vantagem que pode haver na Tiffany a partir da testosterona, da formação dela. E o desrespeito aos direitos das mulheres, Edgar. Como um ser, enfim, o gênero masculino competindo num campeonato feminino. Eu acho que essa é a grande questão. Quanto à parte social, que o post do grupo LGBT critica o Bernardinho e que ele se retratou e se desculpou, pronto, estamos resolvidos. Exato. Deixa eu falar. Agora, pode... Ele se retratou por uma grosseria, não por ser transfóbico e homofóbico, que ele não é. Eu espero que as pessoas no Twitter estejam todas contando quantas vezes eu fui interrompido e tentei falar, depois não vem e chama o saco. Vai, Pepito. Agora vamos. Agora vai, Pepito. É o seguinte. Primeiro, que o fato de estar com raiva não é desculpa pra ninguém usar frases transfóbicas. As pessoas têm que ser respeitosas em todo momento e em todo estado de ânimo. Segundo, que vamos parar com esse papo ridículo de negar a biologia, porque a própria biologia explica a transexualidade através da descarga hormonal e etc, etc. Vamos simplesmente trazer um pouco de tolerância e entendimento em vez de trazer falsa simetria pro mundo. Mulheres trans são mulheres. Terceiro, a comunidade não é gay, ela é LGBT, chega de invisibilizar as transexuais. Eu não faço parte de uma comunidade gay, eu faço parte de uma comunidade gay e de uma comunidade LGBT. Perfeitou. Contemplou outras pessoas. Dito isso. A pesquisadora Joana Harper, do Providence Portland Medical Center nos Estados Unidos, ou seja, não é uma petralha, não ganha mortadela, não está aqui convertida a uma ideologia esquerdopata. Não é uma esquerdopata. Pois é. Ela diz o seguinte. Ela diz que a diminuição da testosterona é, sim, suficiente pra igualar competidoras transexuais às mulheres biológicas, que são as mulheres cis. Ela usa esse termo erradamente biológica. As mulheres cis. Esse teste seria satisfatório pra provar que as atletas podem competir juntas, porque ela diz o seguinte. Esse tratamento envolve um bloqueador de testosterona, um suplemento de estrógeno. Quando os níveis de hormônio masculino se aproximam do esperado para a transição, a paciente percebe uma diminuição na massa muscular, densidade óssea, na proporção de células vermelhas que carregam o oxigênio no corpo. Continuando, o estrógeno aumenta, então, as reservas de gordura, principalmente nos quadris. Essas mudanças levam à perda de velocidade, força e resistência. Vamos a um exemplo prático. A Tiffany, quando considerada um homem, saltava 3 metros e meio. Agora o salto dela chega no máximo a 3 metros e 25. A Tiffany tem 1,94. A Thaisa, que é central do nosso time, tem 1,96. Ela salta praticamente a mesma coisa. 3,2. Fora daqui, a Paola Egonu alcança 3,36. E a Paola é cis. E é menor do que a Tiffany. A chinesa, a Tsing Tzu, 3,27. Ou seja, salta mais do que a Tiffany. O Wallace, oposto da seleção masculina, na mesma posição da Tiffany, salta 3,44. Ou seja, o decréscimo de força, velocidade e todas as outras características é notório. Foi detectado. Agora, se as pessoas querem atrelar a transexualidade da Tiffany e a transfobia, sim. Porque a fala do Bernadinho foi transfóbica. E que bom que ele reconheceu a hipersensibilidade. Desculpa, a hipersensível estão eles que não estão prontos para lidar com a diferença. Ô, Fefi, a tua fala me leva a crer que você é a favor. Que a Tiffany pode jogar entre as mulheres. Que não teria problema nenhum. Só porque vários especialistas já testaram isso e o próprio COI já liberou. Mas eu estou vendo aqui, Edgar. Deixa eu só fazer uma colocação, Vini. Essa questão das diferenças hormonais, ela existe dentro do próprio gênero. Então, tem mulheres que tem lá mais uma quantidade maior de testosterona. Tem atletas dopadas desde a infância. Atletas de luta. O Caio citou luta. Aqui você pega as judocas, por exemplo. Tem uma quantidade de testosterona maior dentro do gênero feminino. Isso é natural que aconteça. A discussão, e eu mantenho também um pouco a minha opinião. Um pouco não. Eu mantenho a minha opinião da outra fala. Quando discutimos isso aqui no Morning Show. De que eu acho, sim, que um corpo que se formou diante dos padrões masculinos. De descarga hormonal. Portanto, formando força. Formando músculo. Ele ainda carrega, né? Formando tendões. Mas ele está perdendo isso com o tratamento. Formando ossos. Eu acho que isso carrega em si, na sua própria natureza, a força daquele gênero em que a pessoa nasceu. Portanto, desculpe, se ela vai competir entre um campeonato entre mulheres de um outro gênero. O meu entendimento aqui, não sou médico, não sou... Mas o meu entendimento aqui, de leigo e de observador do esporte, é de que ela, sim, fisiologicamente, leva uma pequena vantagem. Posso colocar uma última reflexão? Isso que eu falo, Febito, não tem absolutamente nada a ver com a parte social. Obviamente, Ed. Essa é uma questão de saúde. A transphobia estava na fala dele. Acho que a última questão que a gente tem que colocar aqui é o quanto disso é uma imagem que a gente tem atrelada do que é masculino e feminino. E o quanto disso é levar, de fato, o que a ciência diz em consideração. Porque eu acabei de falar de uma médica super respeitada dos Estados Unidos. E, ainda assim, a gente está atrelado ao que é homem e ao que é mulher. A quem tem músculo e a quem não está. A própria médica, a própria medicina, está provando que ela está se igualando às mulheres nesse sentido. Que ela está perdendo massa, está perdendo densidade de ósseo e tudo mais. Mas o mundo é que tem homens e tem mulheres. Tem, e ela é uma mulher agora. E olha só, e ela está com a mesma massa. Está com um corpo parecido. Eu preciso fechar. Só considerações finais. Só que eu conclui também, cara. Rapidinho, mudar o... A Tiffa, eu acabei de ver aqui, ela tem 34 anos. Quer dizer, ela já joga vôlei há bastante tempo. E só agora, recentemente, que ela tem atingido esses números de destaques, porque está jogando no vôlei feminino. Onde os padrões, onde os números são femininos. Então, isso leva a gente a crer que ela exerça, assim, uma vantagem. Fugindo da questão social. Ah, pelo amor de Deus. Isso daqui que o Fefito fez é uma falácia consagrada de tratar exceção pela regra. Nossa, processa médica de prova nisso, então. Você pega as melhores atletas do feminino e compara com ela. É óbvio que o próprio desempenho da Tiffany, como trouxe aí os números que o Vinicius trouxe, ele destrói o seu argumento. Ela, basicamente, tem um desempenho masculino piorado. E é óbvio que nascer homem e competir entre mulheres é um privilégio, segundo a própria teoria progressista do privilégio. Agora, a outra discussão relevante aqui diz respeito aos direitos femininos, aos direitos das mulheres. A conclusão do artigo da Ana Paula diz o seguinte. O esporte sempre foi um grande e respeitado veículo de conquistas femininas. Uma arma que sempre evidenciou o valor das mulheres, aqueles que tentaram impor limites aos sonhos de todas que lutaram e lutam para mostrar nosso verdadeiro talento, capacidade de superação e mérito. Então, concluindo, eu aceito com empatia, de coração aberto, a mudança social de gênero. Esse não é o ponto. Socialmente, não há problema em tratar um transexual conforme a sua identidade, conforme o seu gênero de escolha, vamos dizer assim. Só que negar a biologia, especialmente em detrimento dos direitos das mulheres conquistados a duras penas, isso é um despropósito. E a Ana Paula falou muito bem. Eu me recuso a ceder o meu lugar no esporte feminino para homens biológicos. Eu queria dizer que o feminismo... É um absurdo ver isso, gente. O feminismo abarca... Eu tô saindo do estúdio, eu volto no final. No final disso. Peraí, fica aí. Não, 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 não. Esse tipo de discurso é absolutamente nocivo para uma comunidade inteira. Quando a gente mandar esse assunto, eu volto. Tá bem. Vou mudar já, Fefita. Mas sério mesmo, o feminismo, ele abarca o feminismo negro e o feminismo trans. A mulher trans é mulher, tá? Ela não tá em outra categoria, só isso. Perfeito, boa. Então, vamos lá. É a questão do social, né? Que a gente deixou bem entendida. Só que é muito difícil uma pessoa que tem uma carreira no esporte e socialmente aceita como mulher não poder continuar sua carreira no esporte. Então, se você não tem uma resposta dela participar da liga feminina sendo mulher, aonde ela participaria? Eu acho que a maior questão é essa. Uma terceira liga, talvez. Não sei o quê. Eu não sei o quê. Por isso que eu falei que eu não tenho resposta. Eu não sei o quê. E eu escuto o que diz a Ana Paula e entendo o que ela quer dizer. E concordo também com o que você tá dizendo. Só que, ignorar ali... Tá, a vida social sua eu respeito. Mas você querer jogar, não. Mas eu sou jogadora. Essa é a minha vida. Eu sou jogadora de vôleibol. E eu sou mulher. Onde você vai me colocar? Vamos lá. Eu acho que a pergunta maior é essa.